Monarque Ué Ué Calma, 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 calma Foi um insert aqui Ei, nerd Metendo um AD no Monarque Tox E aí ficou uma Meu amigo Isso aqui é Inception 100% Eu achei até que era uma publi de começo de negócio Eu fiquei esperando o negócio pra eu clicar Minha nossa senhora Bora, bora Monarque manda a real pra Nando Moura Tamo junto e fica com o corte Sempre que o Nando Moura fala sobre você Não, e o melhor A publi aqui vem o Peter falando E depois vem Dizendo que não é o Peter Ah, ok, segue O Nando Moura fala sobre você Ele reitera a Lava Toga E fala que você não ajudou na época Que realmente dava pra mudar as coisas O que acha sobre a opinião dele? A Lava Toga do Nando Moura Caralho Eu não lembro exatamente de como foi a conversa Mas eu provavelmente devo ter falado Caralho, isso é ruim, hein? Ó, vacilaram, hein? Devo ter falado alguma coisa assim, entendeu? Eu nunca fui contra a Lava Toga Caralho, isso é ruim, hein? Devo ter falado, hein? Devo ter falado alguma coisa assim Devo ter falado Caralho, isso é ruim, hein? Ó, vacilaram, hein? Devo ter falado alguma coisa assim, entendeu? Eu nunca fui contra a Lava Toga, tá ligado? O Nando Moura, ele tem um problema Ele é um ser político, tá ligado? Ih, acusou E aí, ele é um cara muito bom com palavras E com construir narrativas E às vezes ele fica tentando construir narrativas Pra dar pontos políticos pra ele Mas acaba incorrendo em algumas falácias, tá ligado? Tipo, eu passei os últimos quatro anos Indo contra a censura Contra o cancelamento, entendeu? Essa censura que tá acontecendo no judiciário Ela foi balizada Ela foi permitida Pela cultura do cancelamento Que tornou socialmente aceito A exclusão social de pessoas por opiniões Por pensamento político, entendeu? Por opiniões Eu fui um dos caras que mais lutei no Brasil Contra essa porra Tanto que eu me fudi de um jeito, meu irmão Eu virei inimigo De toda essa corja lacradora Eu virei inimigo número um dessa galera, porra Entendeu? Então, eu lutei contra essa porra Pra caralho E continuo lutando Entendeu? Agora, o Nando Já teve oportunidades melhores Pra lutar contra a cultura do cancelamento Entendeu? Ele baixou um pouco a cabeça Pra cultura do cancelamento E validou a cultura do cancelamento Em muitas vezes Quando ele falou que o Arthur Do Mamãe Falei Devia ter perdido o cargo Pelas besteiras que ele falou lá no celular Ele tá validando a cultura do cancelamento Porque o Arthur Cancelamento Um político ter dito as maiores absurdos Arthur não cometeu nenhum crime Não tinha justificativa nenhuma Pros caras caçarem o mandato do Arthur Entendeu? Qualquer pessoa lógica sabe que isso é O que aconteceu com o Arthur Foi uma caça às bruxas E o Nando tem apoiado isso Nem ele acredita no que ele tá falando Nem ele acredita no que ele tá falando Caça às bruxas Pessoas inocentes que foram exterminadas Por alguém acreditar uma coisa Outro lado Arthur Falando as maiores absurdas possíveis No meio de uma guerra Falando que ele mereceu Tal E todas as oportunidades que ele podia Ele usava pra Lacrar em cima do Mamãe Falei Lacra Tá ligado? Ele é um cara que podia ter feito mais Mando Moura lacrador Do cancelamento Mas apoiou essa porra E eu sei que ele vai ver essa merda Ele vai ficar bravo pra caralho Ele vai falar Não, você Não sei o que Não sei o que Irmão Eu estou aqui Há quatro anos Falando a mesma coisa Sobre liberdade de expressão O como é perigoso A gente ter Mecanismos de restringir Através do Estado A liberdade de expressão De opinião das pessoas Tô me fodendo Por causa disso O que você mais Que eu quero que eu faça Entendeu? Eu não sei Eu não sei Mas ele fala comigo E fala Pô, mas qual é a solução? Eu não sei qual é a solução Não, bicho Eu não sei qual é a solução Mas é Apoiar a cultura do cancelamento Não é a solução Apoiar a censura do judiciário Não é a solução Validar o Xandão Como sendo Algum defensor da democracia Não é a solução Também Entendeu? Também Sei lá Eu gosto que muito Muito desenvolvimento mental Do monarca Termina em sei lá Ele não sabe de muita coisa Ele fala um monte de coisa absurda Sei lá Deve ser Sei lá É isso aí E esse vídeo aqui É um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição Também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau